E aí, gente, vamos pro teste aqui? Vamos pro teste do sabão. Vocês viram? 5 quilos de sabão. Sabão maravilhoso. Olha, gente, que lindeza de sabão. Lindo, né? Essas pintinhas dele dão um charme no sabão. Então, eu vou fazer um teste aqui nesse pano de prato aqui. Pano de prato feio, né? Aí a gente vai lavar, pôr uma delícia lavar. Pão de prato com esse sabão. Pôr uma delícia lavar, pôr com esse sabão. Espuma dele, gente, vai espumar gostosa. Aquela espuma que a gente pensa que tá usando sabonete na roupa. Ó, quanto mais você usa, mais as pintinhas aparecem, ó. Não é linda? Aí você vai, usa ele pra lavar louça, gente. Uma maravilha. Maravilhoso mesmo. Vocês podem fazer tudo com esse sabão, lavar roupa, lavar louça. O que vocês quiserem fazer com esse sabão, ele é potente. Ele é potente como qualquer outro. Só que é um potente mais hidratante, né? Então, muito bom pra gente, né, gente? Ó, aqui, ó. O teste dele é pra saber se ele limpa, tá, gente? Por isso que eu tô colocando aqui na prática. Porque espuma, a gente bota ali o teste da espuma na espuma. O sabão espuma, né? Aí vamos ver na prática se ele limpa mesmo. Por isso que eu tô trazendo, gente. Aqui, ó, vive a coisa, ó. Pra vocês verem. Tô lavando junto com vocês o pão de prato. Ele tava ali fora, acho que ele tava duro. O pão de prato é sempre muito limpinho. Veja, mesmo eles velhinhos, eles são limpinhos. Só que esse pão de prato aqui, meu esposo limpou, um negócio de churrasco com ele. Porque eu separo os pão de prato lá de fora e os pão de prato de dentro de casa. Esse aqui era de dentro de casa. Agora ele não vai ser mais não. Agora ele vai ser lá pra fora. Porque meu esposo encardiu ele todinho. O negócio de limpa churrasqueira. Aí eu espiraria amanhã. Olha aí o tanto que a espuma. Olha que espuma deliciosa. Então, se vocês querem saber se essa espuma é deliciosa, vocês fazem esse sabor. Olha só. Vocês viram como é que ele tava? Vocês viram como ele tá agora? Tá vendo como é importante, gente? Mostrar assim, o passo a passo, direitinho. Aqui, ó. Viu? Isso aqui, tempo real. O certo é deixar aqui um pouquinho de molho, né? Um minutinho, depois eu venho, dou mais um esfregadinho e boto no varal. E aí, vocês gostou do vídeo? Se gostou, deixa aquele like pra mim. Olha aqui, o sabão. Gente, maravilha esse sabão, gente. Vocês vão amar. Sucesso pra vocês. Boas vendas. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.